e não tá gravando galera o seguinte contra matérias ó quantas matérias aqui temos olha só dá um close filho sobras de madeira galera olha só sobra aquela que te faz você que faz corte você que traça madeira tá isso aqui foi um corte encontrei na estrada derrubada aí galera setor imobiliário olha só são bandas que ficam olha só perfeitas tá aqui era uma banda bem longa de bacuri várias como não pude trazê-la né sozinho por ser grande traçando o tamanho galera olha só pra fazer gamelas olha só tem essa aqui tá ainda não está no acabamento mas olha só que perfeição tá de uma bela peça é uma bela gamela aqui já estão perfeitas ó pedaço que eu trouxe uma cuba ou pia aí de cima de jaqueira aqui olha só o prato né mas sendo aí uma partilha dois lados aí sendo úteis né dois lados galera aqui foi o vídeo que eu fiz também para vocês mostrando partilhas longas né olha só aquele pedaço olha 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 o que eu fiz olha cortei aqui fazendo uma base e aqui eu fiz olha a gamela tá dando aí outra dica pequenos pedaços que a gente joga acha que não tem utilidade galera olha só tá então quero dizer para você é uma qualificação tá outra qualificação aí às vezes aí encontro muitos a galera que faz vendo só corte só traçado já tem aquele que vem aproveita para tirar tábua e fica esses vários resíduos temos aqui também ó esse tronco aqui foi um traçado que encontrei de caju galera vai dar um pedaço bela ou jarro ou uma base aí cachepô né natural área de paisagismo galera fazendo aí parceria com o paisagismo tá muito aí recrescendo nessa área aí do paisagismo olha só onde pode ser também uma base de um mesa de centro ok colocando aí um vidro em cima temos aqui também manga piqui galera olha só manga 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 boa manga a dizer que não presta galera trabalhando na manga dando produto químico tá tem uma vida útil muito boa tá dá sim olha assim uma manga dele aí de grande forte tá tem um ciclo de vida uma manga menor que uma como fala de lei mas ela tem uma durabilidade na sombra ainda melhor ainda tá ótimo olha aqui essa de manga que linda perfeita olha só o estilo dessa olha só aqui tá dando aí quase 70 de diâmetro dá uma bela arte ok então galera trabalha trabalha aí nessa nessas sobras fazendo aí a economia circular galera ok dá um belo trabalho compartilhando aí com vocês se qualifica você fazendo aí outra fonte de renda você que faz somente traçado se qualificar nessa outra parte galera tá vindo aqui aqui como eu mostrei aqui a gamela vendo aqui com aquela ferramenta olha de esculpir tá fazendo o acabamento como eu fiz essa aqui aqui tem esse aqui em posição que eu vou fazer o corte com 170 tá ok não fazia respeito ou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá para tirar perfeito com 170, ok? E depois a gente vem com aquela ferramenta de esculpir, ok? Pode ser também vem traçando com motosserra e depois vem com enxó. Então, o vídeo é o seguinte, galera. É mostrando para vocês esses resíduos que a gente chama que não tem mais valor, tá? Quantos também fazem o fabrico carvão. Mas hoje você vê que não tem mais quase essa fabricação de carvão. A gente vê muita madeira, matéria, indo para o lixo. Onde dá, galera? Olha, esta bela riqueza, tá? Passo para vocês essa dica de sucesso, fonte de renda. Por que, galera? Olha só. A moeda está na mão de alguém que sabe, tá? Fazer o dinheiro, tá? A Mega Sena vem de várias formas para a gente, ok? Então, está aí uma bela dica que vale para mim também, para eu, tá? Uma dica de sucesso, ok? Então, é isso aí. Compartilhando o nosso vídeo de hoje, tá? Retribuindo esse carinho imenso de vocês pela gente, tá, galera? Um beijo aí no coração de todos. Um grande abraço. O like, o like é importante, ok? O like é muito importante, galera, tá? Expandindo essas dicas aí para o universo, ok? Valeu!